E conosco aqui ao vivo, Marcelo da Biogrupo Indas. Muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Neto. Pois é. Só por dar, só isso aí que aqui não tem a bandeira brasileira, né? Ah é, sempre conversando com a bandeira. É, e também não tem a do Palmeiras, mas tudo bem. A do Brasil, muito bem-vinda, estará. Ah é? A do Palmeiras, não. Só vem aqui, não vem o Marcão. Eu vou aparecer aqui de terno e gravata e com o símbolo do Palmeiras aqui. Você vai vir? É, vou aparecer. Mas se é você, eu deixo, Marcelo. É mesmo, Neto. Pode ficar elegante. Poxa, muito obrigado, Neto. Mas olha que honra estar aqui, ver mais uma vez, né? Falando com todos vocês. Já estava com saudades. O tempo vai passando, passando, essa pandemia não acaba, né? É verdade. Mas hoje nós estamos aqui. Olha, você viu que chique a máscara da Biogrupo? Cara, essa máscara é muito... Vamos pedir para o Jimmy dar um close nessa máscara, que está muito bonito. Olha que bacana a máscara da Biogrupo, rapaz. Que legal, Marcelo. E sabe quem que confeccionou? É. Adivinha? Quem será? É, o mesmo que patrocina seu terno. É mesmo? Homem chique. Olha só, olha que chique. Puxa, que bacana. A Biogrupo Unidas no lado, para cá, né? Olha lá que legal. A Biogrupo Unidas dá para cá. A Biogrupo Unidas dá para cá. E para cá, os 50 anos, né? O jubilão de ouro da Biogrupo Unidas. Muito bonito, Marcelo. Muito bom gosto. Você viu que bacana? Essa foi a ideia do Evandro Zocca. Ah, legal. É, Evandro Zocca. E aí, foi falado com o Samuel. O Samuel confeccionou. Todos os funcionários usam máscara padronizada hoje. Padronizada, ótimo. Tanto da Biogrupo, como do setor funerário. Todos padronizados, bonitinho, certinho, uniformizado. Crachá, né? É isso que a Biogrupo Preza. Aliás, você, associado e associada, merece. Mas nós viemos aqui hoje, primeiro de tudo, para falar sobre um assunto importante que eu falei na semana passada por telefone. E hoje nós vamos falar pessoalmente. Sim. É sobre a questão dos valores. no ano em que a Biogrupo vai completar, aliás, que já completou 50 anos, que completou dia 4 de junho agora, ela foi fundada em 4 de junho de 71. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero primeiro apresentar para vocês esses valores de cremação que mudaram. Acho que deu a louca na diretoria da Biogrupo, com todo respeito, que não é possível. Um belo desconto, hein, Marcelo? Um belíssimo desconto. Vale lembrar, para você, você que não é nosso associado, você que faz, né, nós temos diversas funerárias que têm parceria conosco, então o valor a ser pago continua o valor de R$ 2.340,00, dividido em até 12 vezes, sem juros. Para você que não é associado nosso, mas você compra o plano de cremação direto pela BIL, o valor vai sair por R$ 1.600,00. Agora, você que é associado, aí o valor vai sair por R$ 1.350,00. Agora, detalhe, né, Neto? Como eu disse na semana passada, acho que eu falei direto do crematório, né? Está aí, olha, R$ 1.350,00. Esse valor é para quem já é associado da BIL. Eu não sou associado, mas eu quero aderir ao plano de cremação. Ótimo, você vai direto, pode ir direto na BIL, direto no crematório. O valor, para você que não é associado, vai ser de R$ 1.600,00. Você que, às vezes, faz, compra o plano de cremação através de uma funerária parceira, o valor é de R$ 2.340,00. E para você que é associado, R$ 1.350,00. Neto, em 12 vezes. Divide em 12 vezes. 12 vezes. E outra coisa, Deus te dê vida longa. Eu sempre falo isso. Se você vir a falecer daqui 50 anos, é esse valor aí, R$ 1.350,00. Não vai mudar nada, tá? Por quê? É uma forma, não só de valorizar o nosso associado, como também fazer parte desses 50 anos da BIL Grupo Nidas. Porque você que ainda não sabe, o crematório Nidas, ele é de propriedade da BIL Grupo Nidas. O único exclusivo proprietário do crematório é a BIL Grupo Nidas. Nenhuma outra funerária tem parceria lá, tem associação lá. Não, são parceiros, mas não são proprietários. Então, quando você ouve e fala, vai para o crematório Nidas de Piracicaba, você já sabe que o crematório é da BIL Grupo Nidas. E nós estamos lá, pronto para dar um bom atendimento, para te receber bem, para fazer uma cerimônia bonita. Não é porque é o Marcelo que faz, não, né? Eu sempre falo que toda a glória seja dada a Deus. É Deus que nos conduz. Nós fazemos com amor e carinho, que é o que o Neto e a Maria faz, a Ana e toda a equipe deles. Nós amamos o que fazemos. E volto a dizer, escolha a profissão que amas e não terás que trabalhar nem um dia na vida. Foi o que nós fizemos. Está certinho, Marcelo. Está certinho. Agora, falando mais esse detalhe, põe novamente o cartaz para nós. Sim, o cartaz do crematório. Esse é o cartaz, então, essa promoção para os associados. Ganha esse desconto de 40%. Marcelo, eu falei isso semana passada, mas, por favor, me corrija. Mesmo sem esse desconto, que é um desconto maravilhoso, o valor da cremação da Biogrupo Unidas é o mais em conta do Brasil, cara. Sim, para não dizer do mundo. É. Para não dizer do mundo. Isso é decorrente. Você falou certinho. Não é verdade? Isso é decorrente. Me corrija, Marcelo. Primeiro equipamento de última geração. Isso. Com isso, você imagina, não é uma crítica que eu falo, que eu estou dizendo aqui, mas a tecnologia vai barateando as coisas. Com certeza. Quer dizer, você tem uma tecnologia de ponta, você consome menos energia, você precisa de menos operadores para executar a função. Isso é para todos os setores, todas as áreas. Agora, a questão do crematório é a mesma coisa. O equipamento do crematório é ultramoderno. Não tem nada lançado após esse equipamento. Esse equipamento é o mais moderno que existe no mundo. E eu falo de mundo porque veio de fora, né, Marcelo? Sim, é. Exato. Ele é importado. Exato. Isso que faz com que nós possamos prestar um serviço de qualidade. Olha, nós temos, hoje, se me permite, né, temos crematórios aí no estado de São Paulo que está pedindo aí para devolver as cinzas 90, 120 dias. Olha, olha só. Ou vamos dizer, no mínimo, 60 dias. E o crematório Unidas, dentro de 15 dias, no máximo, está devolvendo as cinzas. Está vendo, Marcelo? Por quê? O que tem de diferente? O que tem de diferente é que nós temos uma equipe de profissionais capacitados, nós temos equipamentos de última geração, nós temos todas as condições hoje para receber a família ilutada, para poder fazer essa cerimônia e poder fazer essa cremação e devolução dessas cinzas dentro do prazo que é estabelecido. E tem casos, Neto, que entrega menos de 15 dias. Então, vale lembrar, você que é adepto da cremação, eu quero fazer o meu plano, quero aderir à cremação, como é que eu faço? Primeiro, você tem que ir em vida e ir até um cartório e deixar registrado o seu desejo de ser cremado. E depois, procurar a Biu Grupo Unidas, ou então o Crematório Unidas. A Biu fica na Rua do Rosário, número 49, centro em Piracicaba. E o Crematório, na Rua Cajubi, número 326, no bairro Chicó. Parque Continental, bairro Chicó. Está aqui embaixo, olha, Rua Cajubi, né? 326, bairro Chicó. Mais informações, você pode ligar no 3382-5292. 3382-5292. Para quem está fora da área 19, você tem que colocar o código 19 e você terá todas as informações. Lembrando que, além da cremação humana, tem também a cremação PET. PET, né? Também está sendo muito procurado também, né? Outra coisa, Neto, que me perguntaram hoje, até veio a calhar nessa participação nossa. O Crematório faz a cremação somente dos ossos, dos restos mortais? Nós fazemos quantas pessoas que faleceram na época, não tinham condições de cremar, era muito caro, era difícil o acesso, tinha que ir para São Paulo, para outra cidade. Hoje não precisa mais, nós temos aqui. Então, tem todo um procedimento para que se possa fazer a exumação dos restos mortais do seu ente querido e fazer a cremação e você guardar as cinzas dele para o resto da vida. Ou, de repente, lá atrás a pessoa falava assim, olha, eu queria ser cremado, queria espargir no mar, ou no rio Piracicaba. E era caríssimo, antigamente era caríssimo, né? Caríssimo, Neto. E o sonho da pessoa, em vida que ela deixou, não pode ser realizado. Exato, mas ela não pode ser realizada, então ela pode realizar agora. Os familiares fazem toda a documentação, solicitam a exumação, faz a cremação e realizam o desejo da pessoa, de como ela queria que fosse espargida a cinza. Marcelo, você está falando uma coisa muito interessante, que eu não havia me atentado a isso, né? Sim, sim. Em pessoas que tinham desejo e, por uma questão financeira, não tinha ainda a funerária da Biogrupo Unidas aqui, acabou não realizando esse último sonho, né? De ser as cinzas, no mar, no jardim e agora pode ser feito. O trâmite é simples, Marcelo, para você fazer os restos, os ossos, enfim, fazer a cremação? É simples esse trâmite? Neto, não é simples, mas também não é complicado. O que acontece é que tem que ter alguns documentos, autorização da exumação do corpo da pessoa, né? Dos restos mortais, aí tem que ter documento autorizando o translado até o crematório. Perfeito. Mas tudo isso, nós temos lá a nossa equipe de profissionais preparados para explicar. Ah, para explicar tudo isso, para conduzir tudo isso. Que bom, que bom. E isso pode ser explicado por telefone. Ah, mas eu não posso ir até o crematório porque eu estou na correria. Esse número que nós passamos, o 19-338-25292, também o WhatsApp. Então você pode mandar o WhatsApp. Olha, eu sou fulano de tal, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu ente querido, tinha o desejo de ser cremado, mas na época nós não pudemos. Não precisa nem citar o motivo por o qual foi. Mas eu desejo agora fazer a exumação do corpo, dos restos mortais, dos ossos e fazer a cremação. Eles vão responder para você detalhadinho como vai funcionar, como é o preço cobrado, tudo detalhadinho, até porque é um preço menor também. Então eles vão explicar para você e aí você pode realizar o sonho que lá atrás o seu ente querido queria e infelizmente não pôde realizar. Isso é mais um benefício da Biogrupo Unidas, né? É muito bom, é muito bom ter a Biogrupo Unidas aqui na cidade de Piracicaba, poder contar com isso. A gente está falando hoje especificamente do crematório, que como você falou, faz parte da Biogrupo Unidas. Mas a gente sabe muito bem que o plano funerário da Biogrupo Unidas é um dos mais completos do Brasil. Tanto que já teve equipe do norte, do nordeste, que veio a Piracicaba para compreender todo esse sucesso, como é que é feito toda essa logística. E assim, Marcelo, a gente falando um pouquinho, quando a gente fala toda a questão da estrutura ao longo de 50 anos, acertos e erros faz construir uma empresa de 50 anos. Mas hoje, quando a gente olha a Biogrupo Unidas, você que é associado, você sabe disso, é o acerto, é você ser muito bem atendido, é você ser muito bem amparado quando precisa, é você ter um número praticamente infinito de prestação de serviço, de produtos ofertados pela Biogrupo Unidas para você que é associado. Quer dizer, ao longo desses anos, Marcelo, se construiu uma empresa muito forte, do qual você tem essa responsabilidade também, né, Marcelo? Porque você é essa ponta, né? Tanto que você faz muito bem o cerimonial, que é um dos mais belos que eu já vi. Obrigado. Desde a época da Câmara, eu sempre elogiei você, que você é muito... Muito obrigado. Enfim, você tem toda essa... Você estudou para isso, né, Marcelo? Mas você também sabe fazer o agregar. E uma empresa, ela só cresce quando ela agrega. E a Biogrupo Unidas é o sinônimo de agregar parceiros, associados, colaboradores, porque os colaboradores da Biogrupo Unidas são pessoas felizes, né? A gente conversa, adora, amo trabalhar aqui. E volta a primeira frase que você falou. Escolha no seu amor aquilo que você quer fazer, que você não vai trabalhar nenhum dia. Nenhum dia da vida. Então é um exemplo que a gente tem que falar aqui, sabe? Desses detalhes. Eu já tive casos em que a cerimônia foi marcada para o sábado, para o domingo, para o feriado. E eu cheguei lá e sempre feliz, alegre, contente, preparado para fazer o meu trabalho. E as pessoas perguntam, poxa, mas hoje é domingo e você está aqui? Estou. Por que que eu estou? Primeiro, eu agradeço a Deus que me dá vida e saúde. Segundo, a equipe do Grupo Unidas, né? O Crematório Unidas é das famílias Zoca, Capilete e Burkart. Então eu agradeço a essas famílias pela oportunidade que me dão, pela confiança no meu trabalho. E segundo, né? Porque é o amor que eu tenho pelo que eu faço. Exato. Ali, eu sempre falo, não é só mais uma cerimônia. Não. Eu me coloco no lugar daquela família que está, não perdendo, mas devolvendo o seu ente querido para Deus. Me coloco no lugar dele. Há 15 anos atrás, esse atendimento que hoje eu me esforço para dar às famílias que passam pelo Crematório, estou dizendo Crematório porque é lá que eu faço a cerimônia, eu recebi esse atendimento da Biogrupo Unidas, da família Biogrupo Unidas. Nunca imaginei que 12 anos depois da morte da minha mãe, eu estaria trabalhando na empresa. Então, todo o carinho, o amor que eu recebi, em especial, não posso deixar de destacar aqui, do Carlão, né? O alemão, como o pessoal fala carinhosamente. Hoje, eu tento passar para as famílias que passam por lá. Eu espero que vocês saiam de lá, não alegres porque perderam o ente, devolveram o ente para Deus, é uma tristeza grande. Mas saiam confortados, não pelo Marcelo, mas por Deus. O Marcelo é só um instrumento de trabalho ali dentro e por Deus que conforta vocês através das palavras que ele coloca na nossa boca. Muito bom. Pois não, Maria. Marcelo, tenho algumas perguntas aqui para você. Vamos começar, né? O público está sempre aí querendo saber mais detalhes, né? A Cláudia... Boa noite, Neto. Tenho uma dúvida. Assim que fecha o plano da Abil, já tem direito ao desconto no crematório? Boa pergunta, hein, Cláudia? Excelente pergunta. Fechou o plano da Abil, já tem direito ao desconto, tá? Cláudia, Deus te dê vida longa. Mas vamos dizer, você fecha o plano amanhã às 7 horas da manhã. De repente, algum, vamos dizer, de algum... Quando você coloca, tem direito ao titular e aos dependentes. Um titular e mais 10 dependentes. Sempre falamos isso aqui. De repente, algum titular, algum dependente ou até mesmo o titular do plano vem a falecer. Automaticamente, ele já está contemplado por esse desconto. A partir do momento que ele assinou o contrato com a Abil de associado, ele já está contemplado. O que vale lembrar, Neto, e assim dizer muito claro, é que o plano de cremação, ele é independente do plano funeral. Quando você adere ao plano funeral e assistencial, o plano de cremação, ele é a parte. O que acontece é o desconto que é dado por a pessoa ser associada. Porque o plano de cremação, ele substitui o sepultamento. Quando você vai sepultar, você paga para abrir o túmulo e todas aquelas taxas que tem. Então, o plano de cremação, ele substitui o sepultamento. Portanto, ele é pago à parte. Porém, se associado da Abil, com desconto. Lembrando, rapidamente, tem mais uma pergunta? Já vamos fazer. Lembrando, Marcelo, um assunto que a gente sempre falou aqui também, que é muito importante, é a questão do espaço físico. Que está cada vez mais complicado você ter um espaço físico para enterrar seu ente, querido. Então, tem países onde a norma é a cremação. Exato. A norma é a cremação. O corriqueiro, o normal, é a cremação. Então, vale a pena dizer sobre isso também, porque eu vejo o volume da Abil atender essas pessoas ao desejo, à intenção de ser cremadas, uma contribuição direta também com o país, com esse pensar desse espaço físico e todos os cuidados que são a questão do ser humano, do que fica. Não poluir o lençol freático, enfim, como a gente já teve até uma palestra sobre isso. Então, é um trabalho prestado também à comunidade. Tem participação, Marcelo. Se você vem aqui, sempre tem participação, né? Tem sim, olha. Na verdade, é uma pergunta muito interessante do Periquito, viu, Marcelo? Lembra ele que eu não sou o Galvão Bueno. Aliás, eu vou mostrar. Outras pessoas estão se manifestando da sua máscara. Você vai ter que dar de presente, sei lá. Marcelo, será que você pode informar quais são os procedimentos legais e se existe essa possibilidade de enviar as cinzas mortuárias para Espanha? E se a Amil faz isso também? Por quê? O Marcelo, o Periquito, disse que esse era o sonho do pai dele, jogar as suas cinzas no mar de Barcelona. Eles têm parente lá, né? Antepassados. Que bacana, que bacana. Você sabe responder isso, Mar? Então, essa parte, primeiro, Periquito, o meu fraternal abraço para você. Você sabe que você mora aqui no coração, viu? E não paga aluguel. Primeiro, toda essa parte dos trâmites da documentação já é de responsabilidade da administração do crematório. Como eu faço a parte de cerimônias, né? E até tenho conhecimento nessa área também. Mas você sabe, né? A Tobiu trabalha de uma forma respeitando muito a hierarquia. Respeitando muito os departamentos. Então, quem vai informar para você é justamente a administração do crematório. Anote esse número que nós passamos aí, Periquito. E amanhã, manda um WhatsApp para o crematório, tá bom? E eles vão responder para você. Do jeito que você me perguntou aí, você manda para a administração e eles vão responder para você. Vão dar todos os trâmites, como funciona, a documentação que precisa para que você possa realizar esse sonho do seu já saudoso pai. E olha, Periquito, é um sonho que há essa possibilidade. O Marcelo trouxe isso apresentando para nós. Quer dizer, os entes que estão aí sepultados podem sim fazer todo esse trâmite. E é um sonho que é do seu pai, mas eu tenho certeza que também é uma realização para você, né, Periquito? Porque você conseguir fazer uma... Que lindo, né? As cinzas no mar lá de Barcelona. Quer dizer, algo realmente muito simbólico e que traz um conforto ainda mais. Né, Periquito? Liga lá, liga na bio. E vou dizer mais, tá? Periquito, se esse sonho do seu pai, você realizar ele mesmo, tá? Nós vamos fazer, já me coloco aqui à disposição, para fazermos uma cerimônia dos restos mortais do seu pai. Tá bom? Nós vamos fazer uma cerimônia póstuma lá dentro do crematório, tá? Com todo, claro, com todos os procedimentos da Covid-19, né, de prevenção. Mas nós vamos fazer lá com a sua família presente, caso este seja o seu desejo. Pode contar conosco, que nós vamos fazer lá na sala de cerimônias do crematório. Perfeito, muito bom. Isso aí, Marcelo. Tem mais uma? Tem mais uma participação aqui. A Sheila, primeiro ela tá elogiando a sua máscara. Tá bonita, mano. Tá bonito, quer uma. Olha lá, Marcelo. Ela quer uma. Uma pra sua cabeça, hein? Vai ter que dar pros associados. E ela faz uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi direitinho. Ela quer saber como é que funciona o plano, né? Quando se faz o plano da Bill, você paga durante quanto tempo? Qual é a programação do plano? Sheila, um abraço grande pra você e de toda a Bill Grupo Unidas. Muito obrigado pelo carinho. Essa parte da informação, ela demanda um tempo maior, que no programa nós não vamos conseguir te explicar. Mas eu vou pedir uma gentileza. Deixa o seu contato com a Maria. Amanhã eu vou pedir pra um dos nossos funcionários pra entrar em contato com você e passar todas as informações que você precisa. Tá bom? E quanto a máscara, a máscara, infelizmente, ela é feita somente para os funcionários. Com uniforme, né? Com uniforme. Ela faz parte do uniforme nosso. Por isso que eu falei no início, né? Que todos de máscara uniformizado, com crachás. Eu não estou usando o crachá de pescoço, mas estou usando aqui, né? O bottom do Grupo Unidas com o nome Marcelo. Então, eu peço um milhão de desculpas, mas a máscara faz parte do uniforme. Tá bom? Muito bom. Marcelo, tem umas fotos aí pra gente. O que são essas? O Marcelo trouxe uma só. Quero só ver o que são essas fotos. São umas relíquias. Olha! Essa é uma relíquia. Meu Deus! É um rádio patrulha, Marcelo? Não, não é um rádio patrulha mesmo. Ah, não! É um carro funerário mesmo! É um carro funerário, é. Mas essa é da Bill? É, esse carro ele foi da funerária de Bório, né? Olha só! Bem lá atrás. Inclusive, hoje a funerária de Bório é da Bill, né? Do Grupo Unidas. E essa foto nós trouxemos, porque eu quero ver aí, você que está em casa, quem é que lembra desse carro? Esse carro foi um marco na história da cidade. Olha que carro! Esse é um Impala, eu não lembro agora o ano dele, até o bigode me passou, mas eu não lembro. O pessoal deve saber. O maior designer dele, se você olhar os carros... Não, é impressionante. Os carros japoneses têm esse designer. É, um dos veículos mais antigos do Grupo Funerário que marcou época. Esse carro, ele era muito chique. Apesar que eu tinha medo dele. Uma vez até meu pai me levou para ver esse carro, né? Na época, o Euclides Saldoso, o Euclides Lopes, era vivo, era amigo do meu pai. E nós entramos lá para conhecer o carro. E eu tinha medo de chegar perto, porque ele tem uma... Como é que fala? Tem um designer estranho. Tem um designer mesmo, né? Tem um designer estranho. Marcelo, isso aí foi década o quê? De 70. De 70, 80, é. Foi essa década aí. Bonito, hein? Depois, ele foi vendido, né? E hoje não temos notícia de onde ele está. Mas é legal que eu encontrei essa foto nas redes sociais, né? E conversei com um dos filhos do Sol 12, Euclides Lopes. E falei para ele, posso pôr na rede social? Posso usar. Na televisão? Pode usar, Marcelo. Tá na rede social. E tá aí, olha. Que legal. Esse carro marcou época. Olha lá, a Veraneio lá na época. A Veraneio também. É, a Veraneio. A Veraneio e o Evandro Zó que chegou a dirigir. É. É, porque o Evandro é bem mais velho que eu, né? Ah, eu imagino, né? Imagino que não, mas tudo bem. Tá te vendo lá, hein, Marcelo? Tá, tá vendo? Tá aí, olha. Um empala, tá bom? Depois, quem lembrar, manda para nós. Ah, eu lembro desse carro. Tá bom? É mesmo, escreva aí. Neto, e por falar em Abil, né? Agora nós vamos... Você que está em casa, que é nosso associado, o que não é, você sabe como foi o início da Abil? Você sabe, Neto? O início, o início não. O início de tudo, né? Eu conheço a parte da história porque o Zó, como ele me contou. Ele contou. Ele contou como é que era no começo. É uma história muito bonita, né? Uma história de vitória. O início da Abil Grupo Unida se deu em 4 de junho de 1971. Inicialmente nesse prédio aí, Neto. Olha só. Ele existe ainda, tá? Na Moraes. Nesse prédio, na Moraes Barros, é. Olha só, este foi o prédio onde a Abil teve só a primeira instalação, o Rua Moraes Barros, 1099. Ô, Marcelo, é para o lado de cada governador ou para o lado de lá? É, para o lado de lá. 1099, lá de lá, no sentido do bairro alto. Subindo Moraes, à esquerda. Tá bom. À esquerda, é. Então que você passa ali, Armando de Sales, já à esquerda. Eu quero agradecer o pessoal que hoje ocupa esse prédio, que autorizaram, né? Para fazer a imagem. Muito obrigado, né? É aí que foi instalado a primeira unidade da Abil. Por que que, na realidade, a Abil, na época, antes de existir a Abil, nós tínhamos aqui as funerárias São Judas Tadeu, Ferrari e Libório. Correto. Essas funerárias eram das famílias Cancigleiro e Negri. E essas funerárias, elas vendiam planos funerários. Elas não vendiam planos assistenciais, porque não tinha. Perfeito. O plano assistencial, ele veio trazido da Itália e foi inicialmente implantado em São Carlos. E aí as famílias Cancigleiro e Negri foram até lá, conheceram o sistema e resolveram implantar em Piracicaba. Olha só. E a coisa começou a andar, começou a dar certo, começou a funcionar, né? Porque aí não vendia só plano funeral, vendia também plano funeral assistencial. Porém, precisava de uma empresa, precisava de abrir uma empresa, fundar uma empresa para administrar esses planos. Porque o que aconteceu? Começou a crescer. Assim, demasiadamente. Claro. Porque além de oferecer o plano funeral, trazia os benefícios que nós temos até hoje. Só que hoje temos muito mais que naquela época. E foi implantado, foi fundada a BIO, que na época era a BIO Administradora de Bem Santa Isabel. Perfeito. E aí a coisa começou a crescer e crescer. E começou a vender os planos. As pessoas foram aderindo a esses planos, até porque tinham os benefícios. Com o passar dos anos, outras funerárias foram agregando a BIO Grupo Unidas. E formou o grupo, as Funerárias Unidas, tá? A BIO Funerárias Unidas. E agora, recentemente, bem resumindo a história, porque o nosso tempo não permite, foi devido à agregação dessas funerárias e da mudança desses planos, então passou de a BIO Administradora de Bem Santa Isabel para a BIO Grupo Unidas. E é hoje esse monstro de grupo empresarial que nós temos. Tudo isso foi graças a você, associado, né, que entendeu o que é um plano funerário, que muitos pensam assim, eu não vou morrer já. Mas eu sempre falo, já disse aqui no programa, coisa mais difícil do mundo é quando chega alguém na funerária e fala assim, olha, acabei de perder meu esposo, minha esposa, eu não tenho plano, não tenho nada, e eu estou sem dinheiro, tá? Que acontece muito disso. Triste demais. E um funeral, né, não fica barato. É. Então, quando você adere ao plano, a BIO, planos funerais e assistenciais, você tem toda essa gama de benefícios que nós sempre falamos, e que nós vamos falar no próximo programa, porque hoje nós vamos falar da fundação da BIO. Foi assim que iniciou a BIO Administradora de Bem Santa Isabel, foi nesse prédio que nós mostramos, e depois, Neto, como começou a crescer, aí passamos para o outro prédio. Essa foto é da inauguração do novo prédio da BIO. Olha o Zoca ali. Olha o Zoca de cabelo preto ainda, hein? É. Olha, olhando a TV de frente, ao lado direito, o Zoca. Isso. Do lado esquerdo, o senhor Mário Capelete, né? Mário Capelete, sim. A família Capelete, que são os sócios da família Zoca, tá? E os demais que estavam presentes no dia da inauguração. Tem alguns ali que eu não conheço, mas são funcionários, alguns associados que estiveram presentes, que, quando descerrou essa fita, passando para a próxima foto, foi inaugurada a nova BIO. Essa aí, olha, tá vendo? Olha só. F de Funerária Grupo Unidas. E uma coisa importante, Neto, olha lá embaixo do F, Deus é fiel. Deus é fiel, tá ali. Sempre a BIO trouxe esse lema, Deus é fiel, tá? Inaugurou esse prédio aí, continuou a crescer a empresa, aí tivemos que fazer uma reforma, que eu não estava na época, para esse prédio aí. Que continua no mesmo endereço, porém maior, com mais espaço, com um atendimento um pouco mais amplo, né? E agora, Neto, depois desse prédio, nós inauguramos esse aí, na Rua do Rosário, que foi inaugurado a unidade funerária, tá? Esse aí foi inaugurado a unidade funerária da BIO. Aí, presente o Bruno Capelete, representando o seu Mário Capelete, né? O avô, o Zoca, a família dele, ali o Mateuzinho. Você lembra do Mateuzinho, né? Sim. Tá tudo bem? Muito bem. Tá tudo bem. Muito bem. Sempre muito bem. Sempre bem, é. Sempre bem. E aí, feito o desenlace dessa fita, inaugurou-se o prédio novo, que é esse prédio aí, né? Olha só, esse prédio abriga o setor funerário. Agora, segurando um pouquinho essa foto, desse lado direito, vocês estão vendo aí, toda essa parte de vidro, ela vai passar agora para o lado direito. Sabe o que vai ser ali? A nova sede da BIO Funidas. Olha só, gente. Então, quando você entra hoje na funerária, você vê aquele monte de salas para atender e aquele conforto todo que tem, o mesmo conforto vai ter na BIO. Ela vai sair da Rua do Rosário 49 e vai vir para a Rua do Rosário 196, tá? É ali que vai passar a sede da BIO. Por isso que já tem até a placa lá, lá escrito a BIO, tá? Isso, dentro de 90 dias, no máximo, estaremos inaugurando o novo prédio da BIO Grupo Unidas. Ou seja, tudo vai ser concentrado aí. Aqui. Tudo aí, tá? Com estacionamento para os associados, com acesso mais amplo, mais fácil, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com TV, com jornal, com revista, com tudo o que você, associado e associada, merece. Porque se tudo isso que nós fazemos, não é por mostrar que a BIO tem poder ou que luxo, não. É para dar para você um conforto, dar para você dedicar mais amor, um atendimento melhor. Vai ser feito tudo aí na BIO Grupo Unidas. Muito bom. Olha que prédio lindo, gente. Ao lado. Então, daqui a 90 dias, estaremos lá, hein? 90 dias, não mais, vocês vão estar lá fazendo a matéria. Exatamente. Como é bonito a gente ver o processo, né, Marcelo, dessa história, né? É bonito demais. Isso, isso não foi fácil não para chegarem até aí, né? Para chegarem até aí não foi fácil não. Passaram muita coisa. Outro dia nós estávamos filmando os carros da BIO, você lembra disso? Nós estávamos na Renato Wagner, agora logo vai filmar de novo, porque já deve chegar os próximos veículos que vai trocar. E o Evandro, quando eu cheguei perto do Evandro, as lágrimas corriam do olho dele. E ele disse assim para mim, eu choro, Marcelo, porque eu lembro como foi a nossa dificuldade. Daqui a pouco eu tenho o depoimento de um funcionário, dos mais antigos. Esse funcionário, na época, até uma belina que ele tinha, ele emprestou para poder fazer o funeral, porque a BIO não tinha carro suficiente. Era uma dificuldade muito grande. Então, é um dos funcionários, dois funcionários, dois mais antigos, que a família Zocca e Capilete são internamente gratos a ele. E nós vamos ouvir esse depoimento. Já está aí no jeito, Ana? Já está no jeito? Então, vamos lá. Já está aí. Vamos ver aqui primeiro, por favor. Oi, sou o Vladimir Blanco. Estou na BIO há 35 anos e fazer parte desta empresa é motivo de orgulho e gratidão. Parabéns, BIO, pelos 50 anos de fundação. Mais de 30 anos como funcionário da BIO, hein? 35 anos de funcionário. Maravilha. Inclusive, eu já pedi hoje a plaquinha de patrimônio, vai pôr nele, né? Patrimônio da empresa. Que legal isso, né, Marcelo? Quer dizer... Tem mais um? Tem mais um? Vamos lá. Deixa eu ver. Tudo, tudo de bom. Tudo. Não tem explicação. Tudo que eles fizeram, tudo, agradeço em tudo. Para mim, não tem. Não tem outra vida. Me ajudaram em tudo, criar meus filhos. E para mim, está ótimo. Mas tudo de bom. Os dobra, o Evandro, todo mundo foi muito bom para mim. E eu vou ficar com eles até morrer. Parabéns, BIO, pelos 50 anos. Olha, que beleza, hein? Então, são os mais antigos, né? Nós pegamos os mais antigos e até para valorizar esse pessoal que se está lá conosco, é porque fazem jus ao trabalho que desempenham e a empresa reconhece. Esse é o maior... Neto, Maria, Ana, enfim, toda a produção, Lucas, Bruno, Dmitri, O maior dom que a BIO tem, os patrões, os diretores, é de reconhecer os funcionários. Isso não tem em qualquer empresa, viu? Que coisa bonita. Tem uma participação aqui. Você sabe que aquele carro que você mostrou, Marcelo, é o primo, Rafael, que está assistindo. Ele está dando boa noite, gente. Eu, como um apreciador de filmes antigos e novos, ele se diz cinéfilo, né? Sei que esse carro também aparece muito nos filmes do Caça Fantasmas. Verdade! Você lembra disso, né? Nesse outro aqui, ó. Ecto, um, dois e três. O Cadillac, 1959. Lindo carro. Tem uma coleção, o Rafael tem uma coleção de Hot Wheels, que só falta esse carrinho, Marcelo. E ele está pedindo aqui na TV, está doido para achar esse Hot Wheels para comprar. Olha, que legal. Manda o alô aqui que a gente faz o contato. Olha o que é a televisão, hein? Olha onde nós descobrimos que o Rafael, né? Ele faz coleção desses caras. Eu nunca imaginei isso. Que legal. E é do Caça Fantasmas mesmo, é verdade, ó. Que legal, gente. O Caça Fantasmas é da época do Bruno, do Lucas, né? A gente não pegou essa. Não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido. A Ana chegou aí no cinema, assistir. Ah, é? Verdade? Foi no cinema, assistir Casas Fantasmas. Já tinha cinema em Butucatu, essa época? Não, não tinha, né? Não tinha, gente. Tinha coreto. Ah, é? Era quase um cinema, né, Ana? Olha só, coreto. Comer pipoca. Tinha pipoca também no coreto. Namorar. A Ana era porque namorava no coreto, né, Ana? Sentadinha no banco. Fala aí. Olha, eu estou até ligando para ela já. Mas, ó, tinha gente que tinha medo. O Paulinho falou que tinha medo desse carro. No funerário, achava medonho. Não, ele é lindo. É um carro lindo, né, gente? É, mas ele era estranho. Mas tinha mais criançada. Porque a aerodinâmica dele, né? E o design dele era diferente, né? Isso é muito demais. Olha só. Não sei como é que ele... Parece que descia o vidro, alguma coisa assim. Eu acho que descia mesmo. Olha, se eu não me engano, o Luciano Guidotti foi levado nesse carro. Puxa vida, olha. Se eu não me engano. Posso até estar enganado, tá? Mas é um carro que foi usado... Ele foi muito usado. Ele fez sucesso na cidade. Ó o Marcel também comentando. Maria, eu me lembro desse carro aí. Ficava na Avenida Independência. Isso. E eu tinha medo dele. Olha o que a gente descobriu, Marcelo. Você falou que tinha medo? Todo mundo falou que eu também tinha medo. Que legal isso. Todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo. Ele era um carro mesmo... É, apesar de ser bonito, mas era um carro que causava uma impressão externa. É, o pessoal de neve, né? É, olha que legal. Bacana. Muito legal o pessoal participando. Marcelo, tem mais uma foto? Tem mais uma foto. Antes de pôr essa foto, eu quero, em nome dos nossos diretores, das famílias Zoca, Capelete e Zambrete, tá? Que a Biogrupo Unidas, elas são de três famílias. Os Capelete e o Zoca ficam em Piracicaba e o Zambrete fica na região de Tietê, Serquilho e assim por diante. Então, eu quero primeiro agradecer a Lúcia Zambrete, que me enviou essa foto. E, em nome do nosso presidente Evaldo Zoca, agradecer essa pessoa aí que está na foto, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Tá aí, olha. Esse cara, se a Biogrupo chegou hoje onde chegou, o início de tudo foi com esse cara, com a presença desse cara. Ele se chamava Domingos José Zambrete. Como era conhecido carinhosamente como Mingo. O Mingo nos deixou, né? Em 29 de dezembro de 1990, num lamentável acidente motociclístico. Mas era quando eu falei com o Zoca, que nós estávamos montando um resumo da história da Biogrupo para trazer aqui para o seu programa. O Zoca falou assim, não esqueça Domingos Zambrete. Então, nossa eterna gratidão da família Zoca, Capelete, eterna gratidão a esse cara, que embora viveu tão pouco tempo, né? Mas ele fez por merecer. Então, a história da Biogrupo hoje faz parte, esse cara faz parte dela. É um dos precursores dessa história. E que lutou, desbravou, mas infelizmente se foi. Nos deixou, deixou exemplos admiráveis. Ainda hoje, conversando, quando nós conversamos com o Evandro, com o Evaldo, eles se emocionam. Porque esse cara, realmente, ele era o companheirão deles. Em especial do Evandro. Era um cara que, ele foi muito, ajudou muito o Evandro. Então, nossa eterna gratidão. Acima de tudo, a Deus, aos nossos associados, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, a vocês do Piracicaba Agora, que estão fazendo essa bela matéria. Mas, em memória, a esse cara Domingos Zambrete, que chegou aqui de viagem no dia 19 de agosto de 62 e partiu de volta para a Casa de Deus no dia 29 de dezembro de 1990. E para encerrar, antes do jargão da Biul, nós colocamos essa frase, que é uma das mais admiráveis por todos nós. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são os melhores. Há homens que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há homens que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Bertolt Brecht. Essa frase nós dedicamos a esse cara, Domingos José Zambrete, que fez parte, fez não, continua fazendo parte da história da Biul Grupo Unidas. Virou-se a página quando o Mingo nos deixou. Mas ele vai ficar eternizado na história da Biul. Enquanto existir a Biul, enquanto existir as famílias Zoca, Capelete e Zambrete, esse cara vai estar na memória de todos nós. A Biul Grupo Unidas, sua tranquilidade e nosso compromisso. Há 50 anos valorizando a vida. Obrigado, Neve. Obrigado, Neve. Ótimo.